Olá, saudações a todos! Eu hoje vou gravar um vídeo para vocês sobre a aplicação do gelo, como aplicar o gelo de forma adequada, ou seja, o que nós chamamos de crioterapia, que é o uso do gelo com objetivos terapêuticos. Então, nós chamamos de crioterapia. É a terapia com o gelo, o uso do gelo. Por que eu estou gravando esse vídeo para vocês? Eu recebo uma quantidade enorme de pacientes, então seja os entorces de tornozelo, entorces de joelho, os pacientes que se machucam jogando futebol, os pós-operatórios, os pacientes chegam aqui com o joelho extremamente edemaciado, extremamente inflamado, por quê? Porque não fez o uso da crioterapia do gelo de forma adequada, ou seja, não foi orientado para um uso adequado do gelo. Então, como utilizar o gelo de forma adequada no joelho? Primeiro lugar, aqui eu vou demonstrar para vocês uma bolsinha de gel, então no caso essa bolsinha fica dentro do freezer, ela não pode virar uma pedra, por quê? Porque ela é preciso que ela molde sobre a articulação. Então, nós temos muitos pacientes que, às vezes, a dor não é só anterior, ou medial, ou lateral, a dor é posterior, muda de lugar. Então, a gente fala que o paciente, às vezes, tem duas bolsas, uma ele coloca atrás, na região dolorosa, a outra ele coloca na frente. Então, assim, primeira coisa na aplicação do gelo é aplicação local. Então, vai ser localizar o ponto doloroso na articulação, aquele ponto que está mais edemaciado, um aumento da temperatura local, uma hiperemia local, que vai aplicar o gelo moldando ele sobre a superfície da articulação. Após a aplicação do gelo local, é preciso, não adianta eu colocar o gelo e deixar ele solto sobre a região. Isso não vai resfriar o tecido de forma adequada, é preciso de uma compressão local. Essa compressão, ela pode ser feita, no caso aqui nós temos um velcro, então passa-se o velcro aqui e comprime o gelo sobre a articulação, sobre o tecido alvo. Se o objetivo é a aplicação sobre a borda medial, que a dor do paciente é localizada na região mais interna do joelho, posiciona o gelo aqui, então, vai comprimir sobre a região. Então, permitindo que ele acople bem sobre a região, que ele tenha um bom contato sobre a superfície que será aplicado o gelo. Então, após a aplicação, a primeira coisa é, então, o primeiro ponto é definir o local da aplicação, que seria a zona alvo, onde a gente vai aplicar o gelo. Segundo, nós precisamos, então, moldar o gelo sobre a superfície. Então, determinou qual a zona alvo, você vai moldar o gelo sobre a superfície, por isso que não pode ser uma placa de gelo. Para os pacientes que têm uma maior sensibilidade ao gelo, esse gelo pode ser aplicado como? Pega-se, pode-se pegar um papel desses guardanapos, abrir todo esse guardanapo, fazer uma interface sobre, deixa eu pegar aqui. Então, os pacientes com maior sensibilidade, o que pode ser feito é o seguinte, peguei um guardanapo, abri o guardanapo, vamos supor que a dor do paciente é uma dor anterior no joelho, posiciona esse guardanapo anteriormente e o gelo sobre ele, moldando sobre a superfície. Poderia ser uma faixa ou uma toalha para amarrar. E então, nós vamos para a terceira etapa, que seria a compressão local. Então, não adianta somente colocar o gelo sobre a superfície. é preciso comprimir ele na região para quê? Para que ele seja capaz de resfriar os tecidos abaixo. Então, o nosso tecido-alvo. Após a aplicação, é importante que o paciente tenha a noção do tempo da aplicação. Não pode colocar o gelo ali e largar o gelo lá e deixar até ele derreter. Muito pelo contrário. As articulações, que geralmente são muito superficiais, eu peço para os pacientes aplicarem por 20 minutos. Então, numa média, a gente pode dizer que o tempo de aplicação, ele pode variar de 20 a 30 minutos. Não tem problema esse tempo de aplicação. E, caso o paciente, vamos supor, um pós-operatório, um entorce agudo de tornozeiro, ele pode fazer um intervalo de aproximadamente uma hora sem aplicação do gelo e, então, reaplicar. Então, vamos supor, o paciente aplicou o gelo no joelho e deixou lá por 30 minutos. Após 30 minutos, ele vai tirar o gelo, vai secar, vai fazer as coisas dele e, após uma hora, ele pode reaplicar novamente esse gelo por 30 minutos. E, assim, se for o caso, conforme a orientação do seu médico ou seu fisioterapeuta, reaplicar várias vezes durante o dia. A aplicação por um tempo maior que 30 minutos pode levar a uma isquemia tessidual. Por quê? Porque o gelo ele é um vaso constritor, ou seja, ele vai dificultar o aporte de nutrientes para a região naquele momento da aplicação. E isso pode gerar uma isquemia tessidual, uma morte celular local, além das queimaduras e tudo mais. A formação de bolha. Então, se aplicado de forma correta, o paciente vai tender com o gelo a ter um efeito analgésico, porque ele vai ajudar a diminuir a dor do paciente. Então, entrando nos efeitos fisiológicos, tá? Então, isso é sempre importante ser respeitado, tempo de aplicação e o tempo de intervalo de aproximadamente uma hora. Então, você pode reaplicar novamente. reaplicar o gelo. Tudo bem? Então, tudo isso seria a forma correta de aplicação. E é claro, o paciente no momento da aplicação sempre em repouso, numa posição que seja confortável. O paciente poderia estar dirigindo? Poderia estar em repouso, mas o gelo tem que estar fixo e firme na região alvo. Ou seja, tem que ter uma compressão na zona alvo. Tudo bem? Falando um pouquinho agora do porquê. Quais os objetivos do gelo? Por que a gente vai usar o gelo no nosso paciente? O gelo nessa fase inicial ele é muito importante para gerar para o nosso paciente o que? Um efeito tanto analgésico quanto anti-inflamatório. Então, o gelo em geral, por que ele diminui a dor? Porque ele diminui a condutibilidade do impulso nervoso. Ou seja, aquelas fibras que estão mandando impulsos dolorosos, esses impulsos cada vez eles vão ser carregados agora de uma forma mais lenta o que vai lentificar a chegada dele ao nosso sistema nervoso central tendo a resposta, tendo a interpretação daquela sensação de dor na articulação. O gelo sempre orienta para os pacientes fazerem quando a gente faz orienta os pacientes com exercícios domiciliares fazer o gelo pós-terapia. Por quê? Porque o gelo também diminui a extensibilidade do tecido conjuntivo. Então, se ele diminui a extensibilidade, alguns exercícios podem ficar mais difíceis, como dobrar o fletir o joelho, entre outros exercícios que podem ser feitos. Então, aplicar o gelo geralmente após a orientação dos exercícios do fisioterapeuta ou, se não for o caso de exercícios, aplicar com a frequência que foi orientada. Para quê? Para ter esse efeito anti-inflamatório. Por quê? Porque o gelo diminui as lesões por hipóxia secundária. Ou seja, ele vai evitar novas mortes celulares daqueles tecidos, daquelas células que estão próximas à lesão. Então, assim, a ideia desse vídeo é orientar e ter uma base para os nossos pacientes de como aplicar o gelo de forma adequada no dia a dia. Com objetivos analgésicos, anti-inflamatórios e de forma que o tempo que o paciente se aplique, nós tenhamos uma efetividade na aplicação desse gelo. Ok? Então, deixo aqui um grande abraço a todos, seus amigos, enfim, quem precisa estar fazendo a aplicação do gelo e não sabe como aplicar de forma correta, é desta maneira que nós iremos aplicar. Se fosse uma outra articulação, por exemplo, uma articulação de tornozelo, poderia ser uma mesma situação. O paciente deitado, onde eu peço para o paciente, vou imaginar que o paciente colocando uma outra situação, o paciente com entorce, essa perna tinha aqui embaixo, com entorce de tornozelo. Então, o paciente mantém o membro em elevação, se for forçar o joelho, poderia ser assim, desta maneira. Se o paciente não tiver uma sensibilidade grande, nós podemos aplicar da seguinte forma, sem o uso do guardaná, eu posso arrumar uma faixa, uma forma bem caseira, o paciente pegou uma sacolinha, colocou o gelo lá dentro, teve um entorce de tornozelo, coloca o gelo na região, lembrando, sempre moldando sobre a superfície, sobre a zona alvo, então, com uma faixa ou uma toalha, ele vai envolver essa estrutura, deixando ele firme na região e amarrar, de forma que essa aplicação, ela esteja atingindo efetivamente a nossa zona alvo. Então, o paciente, pega o membro inferior, o paciente encontra-se em repouso, com o membro em elevação, o que vai favorecer o retorno vinhoso do membro inferior, favorecendo o que? A redução do edema, essa absorção do edema, com uma aplicação do gelo de forma adequada. Tudo bem? Se fosse numa outra articulação, no cotovelo, a mesma coisa, vai se encontrar numa posição que seja confortável, aplicar o gelo moldando sobre a superfície articular que deseja tratar. Ok? Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e a gente se vê em breve. Até mais!